O primeiro gol do Keno e eu vou de 2 a 1, acho que vai ser 2 a 1. Errou! Claudinha? Eu vou 2 a 0 e aí vou colocar o primeiro gol aí do Keno. Não sei nem de quem tá falando. É cara, vamos nós né, pra mais uma rodada aqui desse campeonato brasileiro, a 15ª, buscando aquela palavra que não sai da nossa cabeça e da nossa fala, né não Kayser? Vitória! Vitória! Vamos pra cima cara! E aí é contigo, vamos lá né, no palpite? Vamos lá, palpite, pode mandar o seu. Eu vou mandar aquele 1 a 0, que eu lembro quando a gente venceu lá de 1 a 0 em 22, lembra? Sim, em 22, em 20, a gente mostrou aqui mais cedo, né? Em 22 que é o último assim, vamos, 1 a 0 hoje é lindo. Vou nessa com o Anderson, 1 a 0. JK! Então, Gerson Júnior também, 1 a 0 com o gol do JK. Mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. Pochettino na bola, outro escanteio pra equipe do Fortaleza, vai jogar dentro da grande área. Preparou o Pochettino, levantou o toque, veio no cantinho! Aí, pintou o gol do Lucero. De cabeça, mandou sem chances pro Fábio no cantinho mesmo, bem no cantinho direito. Tava muito desenhada a jogada aí pelo lado direito direto, hein Claudinho? Pois é, né Anderson? É uma jogada que vinha acontecendo desde o primeiro tempo ali pro time do Fortaleza, muito pelo lado direito. A bola parada também sempre com o Pochettino. A maior parte dos escanteios também foram pelo lado direito. E todo o cruzamento, o Lucero era o cara que parecia pra cabecear ali, né? No primeiro tempo, muitas vezes ele apareceu ali sozinho, acabou não cabeceando bem. Tava um passo à frente, um passo atrás, mas dessa vez ali ele conseguiu subir também entre a marcação. Cabeceou pro fundo da rede, bem no cantinho. E não deu pro Fábio fazer nada. E aí o Fortaleza abre o placar nesse jogo. Joguinho do detalhe, Gerson. A gente ia vendo duas vezes a equipe do Fortaleza aparecer de cabeça limpo na grande área, mas não finalizaram bem. Dessa vez, o Lucero apareceu e não deu chances. Cara, foi um escanteio cobrado, uma pedra cantada. No primeiro tempo, você narrou duas oportunidades, duas oportunidades não. Dois perigos para o Fortaleza numa bola parada. E por sorte nossa, elas foram pela linha de fundo. Nesse segundo tempo, o Fluminense não teve sorte. Nós não tivemos sorte. O escanteio foi cobrado, o Lucero subiu mais que o Paulo Henrique Ganso, fez o cabeceio fazendo 1x0 o Fortaleza. E nesse momento, Anderson, o resultado era justo. O Fortaleza era melhor que o Fluminense. Quanto maior a subida, maior a queda. Então, quanto maior a subida desses times aí, cavalo-paraguaio, que estão lá na frente da tabela agora, maior a queda, né? Então, tem um monte de cavalo-paraguaio agora, igual o Botafogo-Pipoca do ano passado. O Fluminense vai dar uma arrancada, no segundo turno principalmente. Primeiro turno agora é para acertar a casa, tá? Primeiro turno é para acertar a casa. Segundo turno, mano, vamos lá. Segundo turno, o Fluminense vai conquistar 14 vitórias. Anota aí, doidão. Anota aí o do corte, o do corte. Anota aí, ó. Anota aí. Segundo turno do Campeonato Brasileiro. Pai e André. 18 jogos, né? 14 vitórias. 2 empates. E 2 derrotas. Mais os pontos do primeiro turno, que a gente vai briscar alguns pontinhos agora. O Fluminense vai terminar a competição na sétima colocação, pegando uma vaga na pré-libertadores. Ah, não, são 19 jogos, né? 19, é, são 19. Então, são 15 vitórias, 15 vitórias, 2 empates e 2 derrotas no segundo turno. Mais a pontuação que a gente vai fazer no primeiro turno agora, o Fluminense vai terminar na sexta colocação. Indo direto para a fase de grupos da Libertadores. Quer apostar quanto? Quer apostar quanto? Bota aí, ó, bota aí. Ou do corte. Corta isso aí, ó. Cortou? Cortou? Salvou? 15 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. É! Vão pegar esse corte. Vão socar. No orifício rugoso da região sacra. Não vai usar não, mano. Não vai usar. Veio daí no Tank Panzer. A máquina mortífera do futebol brasileiro. Aguardem o segundo turno. Aguardem o segundo turno. Você antes. Que tá aqui todas as noites tirando onda com a minha cara. Aguarde. Andresão 4.4 Turbo SL. Aguardem. Safo? Safo. Safo. Recebe a falta. Tá caído pelo lado esquerdo. Vai demorar uma eternidade ali pra cobrança. Vai gastar o restinho do tempo, né? Ficou chamando ali a falta do Felipe Andrade. E aí o Marinho já sabe fazer cera como ninguém. Ainda nem levantou. É. Concentrar pra quinta-feira contra o Criciúma fora de casa. Mais um jogo fora de casa o Fluminense tem. Quinta-feira, oito da noite. Não sai de Fortaleza. Já deve bater no rio, né, Claudinho? E depois vai pro... Volta hoje mesmo. Já tá. Quarenta e nove. Cobrança Alexander. Opa, teve o toque de mão ali do jogador do Fortaleza, hein? Foi marcado, Anderson. Tem que acrescentar mais dois minutos, senhor Davi Lacerda. Dois minutinhos a mais de acréscimo seria o ideal. Porque o que o Fortaleza... Não o Fortaleza, os Gandulas do Fortaleza estão fazendo. Mas tem ordem de alguém, né, Gersinho? O Gandula não resolveu sumir. Provavelmente tem ordem de alguém do Fortaleza. Desconfio do técnico, não tô. Cinquenta minutos e vinte. Toca pra trás. O Fluto tentou sair jogando, mas o árbitro pediu a bola. Final de jogo na Arena Castelão. Um pro Fortaleza, zero pro Fluminense. Nossa décima derrota. Décima derrota do Fluminense no Campeonato Brasileiro. É hora de pensar, juntar os cascos. Conversar, trocar ideias. Ver o que pode ser feito. Pro jogo da próxima quinta-feira, diante do Criciúma. Que vai acontecer lá em Criciúma. Fábio, o Marcelo deve estar de volta. E a possibilidade da estreia do Thiago... Da estreia não. Da reestreia do Thiago Silva. E aí, nação, gostou do vídeo? Eu sei que você gostou. Então, está esperando o quê? Deixa seu like. Compartilha o vídeo. Para que mais rubro-negros possam ter acesso aos nossos conteúdos. E é claro, o principal. Se inscreva no canal. Se você ainda não é inscrito. É simples. É de graça. É só clicar nesse botão aí embaixo. Inscrito. Inscrever-se. Fazendo isso, você vai estar ajudando no crescimento do canal. Desse seu amigo rubro-negro. Beleza? Até o próximo vídeo. Saudações, rubro-negras. E aí, vamos lá.